Salve aí usuários da Senic e similares, Senic, Megane, Cangu e outros mais, aqui vai uma dica importante para vocês, se esse carro está sendo finalizado já, e hoje aqui em Minas choveu bastante e eu quero dar uma dica importante, às vezes acontece de cair água aqui nessa parte do motor, aí você pergunta, mas de onde que vem essa danada dessa água? E hoje aqui em Minas deu para ver direitinho o que acontece com essa água, de onde que ela vem, ela cai aqui nessa região, infiltra aqui para dentro das velas, enche aqui de água, acaba dando um curto entre o secundário, que é lá embaixo, o secundário dessa bobina aqui de caneta, é lá embaixo, não é aqui em cima não, aqui em cima é o primário, lá embaixo é o secundário, na segunda parte da bobina, aí enche de água lá, dá curto no secundário, ele começa a descarregar a centelha na própria água, não chega na vela, e acaba até cozinhando a vela, acaba estragando tudo, então como é que, o que que acontece, de onde vem essa água? daqui ó, dessa região aqui, tá bom? Essa borracha sua aqui, ela tem que estar sempre muito boa, tem que estar bem colocada, muito boa, é a borracha da churrasqueira, é ela que veda essa parte aqui ó, ela veda essa parte aqui ó, tá vendo a água aqui ó, ok? Ela veda essa parte aqui, pra água não passar pra dentro do motor, ela corre aqui ó, ela vem aqui, e aqui dentro ó, tem uma canaletinha aqui, onde eu tô com o dedo aqui, a água não sai aqui embaixo, ok? A água sai aqui, tá? Então aqui desce muita água, desce do vidro, desce com força aqui ó, tá? E quando a água chega aqui, ela esparrama aqui, se essa borracha tiver ruim, ele passa aqui por cima, e pinga aqui, tá? Essa borracha inclusive tem uns detalhes aqui ó, não sei se dá pra vocês verem ó, um detalhezinho aqui ó, na vedação ó, ok? É uma borracha aqui que vai de acabamento aqui em cima na vedação, a mesma coisa acontece aqui, a água corre aqui ó, cai ali dentro, tem uma bandeja, a água sai lá pra baixo, tá? E é muita água que desce aqui, então sempre dá uma verificada aí, se essa parte aqui ó, da sua borracha, tá em boas condições como essa ó, essa aqui tá em excelentes condições, choveu muito forte aqui agora, e olha só, não aconteceu nada aqui, tá? Não tem nada molhado, não tem nada complicado aqui, tá joia? Então dá uma olhada nisso daí, verifica todos, tá? Abraço a todos aí!